Se não vai chegar, senhor, se visse esse jogo hoje. Lá fora eu falei, por todo mundo que estava lá fora vendo vocês, pelo filho, pela família, pela namorada, pelo Felipe, pelo Felipe, pelo Felipe que deixou nós, mas ele disse sempre, luta até o final. Se não deu pra jogar na técnica, ganha na raça, ganha na vontade, é por ele, caralho. Vamos! Para nós que saia do céu, não esticado seja o nosso nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, o povo nosso encaradido será melhor. Perdoe a nossa ofensa, assim como nós perdomos aqueles seus sentidos, e não deixe de cair dentro da céu, a liberdade do mal, amém! Um, dois, três, porém!